E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui um comparativo bastante interessante. Temos até um bom tempinho que a gente tá de comparativo no canal, mas o de hoje vai ser maneiro pra compensar, tá? Teremos aqui a tecnologia Switch Motion Frame, né? A tecnologia conhecida como AFMF, que basicamente é um frame generation, tá? Essa tecnologia a gente vai testar em 5 jogos pra gente ver se a gente vai ter uma diferença muito grande ou se realmente é mais marketing do que desempenho final. Vamos estar vendo isso aí pra gente ver se realmente a tecnologia tá funcionando. Lembra que essa tecnologia é ativa apenas via drive e só funciona em placas da AMD da geração 7000 e agora da geração 6000, tá? Apenas essas duas gerações por enquanto, tá? De repente vamos ter suporte a gerações mais antigas e também da NVIDIA no futuro. Talvez a gente tenha ou não, porque já que é via drive não seria possível fazer uma atualização via drive pra NVIDIA. Mas vamos que vamos. Em relação a questão dos rados que a gente vai trazendo aqui no comparativo de hoje, será o Ryzen 7 5800X 3D, somado a 32GB de memória operando em 3600MHz DDR4, obviamente, e teremos a placa de vídeo RX 6750XT, a 6750XT, tá? Então, vou dar aquele cortecinho no vídeo e já volto com vocês. Bom, gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o GTA V. A gente rodou em 1440p, pre-set no muito alto. Com a tecnologia ativada ficamos com 171 de média e 84 de mínima e sem a tecnologia ficamos com 105 de média e 82 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o The Witcher 3. A gente rodou ele também em 1440p, pre-set no ultra. Com a tecnologia ativada ficamos com 84 de média e 52 de mínima. E com a tecnologia desativada ficamos com 47 de média e 43 de mínima. Chegamos agora ao próximo jogo da bateria de teste que será o The Witcher 3. A gente rodou ele também em 1440p, pre-set no ultra. Com a tecnologia ativada ficamos com 88 de média e 53 de mínima. E com a tecnologia desativada ficamos com 47 de média e 42 de mínima. Chegamos ao próximo jogo da bateria de teste que será o Hogwarts Legacy. A gente rodou também em 1440p, pre-set no ultra, re-tracing desativado. Com a tecnologia ativada ficamos com 133 de média e 71 de mínima. E com a tecnologia desativada ficamos com 85 de média e 68 de mínima. E chegamos ao último jogo da bateria de teste que será o Cyberpunk 2077. A gente rodou em 1440p, pre-set no ultra. Com a tecnologia ativada ficamos com 73 de média e 47 de mínima. E sem a tecnologia ativa ficamos com 41 de média e 29 de mínima. Chegamos agora ao quadro geral. O quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. Quando a gente troca a tecnologia desativada ficamos apenas com 65 de média. E já com a tecnologia ativa conseguimos um salto para 109,8 de média nos mesmos jogos testados com os mesmos presets. Obviamente. E nesse modo a gente consegue ver que tivemos um ganho de quase 70%. Ficamos com 68,9% a mais de performance em relação ao comparar com a tecnologia desativada. Bom gente, nas conclusões finais a gente consegue ver que a tecnologia realmente fez um excelente trabalho. A gente teve um aumento de performance significativamente. Basicamente parecíamos outra placa de vídeo. E isso tratando-se da gente rodando na resolução 1440p. Se a gente rodar assim em Full HD a situação seria ainda melhor. Se a gente também considerar, tá? Também outro fato. A gente está utilizando uma tecnologia no driver beta. E uma tecnologia basicamente que a gente pode estar vendo que é via drive. Então assim, o ideal dessas tecnologias, né? Tipo DLSS, o próprio FSR, DMD, é a gente ter essa tecnologia implementando no próprio jogo. E dessa forma a gente consegue ter menos bugs e, de repente, mais performance. E ter a possibilidade de utilizar também, né? No caso, o próprio FSR, de repente, no modo qualidade, no modo desempenho, no modo balanceado. E aumentar ainda mais a nossa performance dependendo do jogo que você vai usar, obviamente. Então, essa tecnologia realmente não é pra ser monopólio de uma empresa, não é pra ser marketing. Em si, é pra ser disponível por todos os jogos. Porque se a AMD conseguiu fazer isso, a NVIDIA conseguiu fazer isso, provavelmente a NVIDIA também consegue. Então, deveria ter em todas as fabricantes disponível. A NVIDIA realmente argumentou que bastante tecnologia foi feita para a placa da série 4000, mas já acabou por terra, uma vez que o FSR e o Immortals, ele consegue rodar o frame generation normal da AMD, sem problema nenhum. Então, assim, a tendência era que essa tecnologia chegasse na série 3000, a NVIDIA poderia ter suporte para a série 3000 do frame generation e ela acabou optando por não dar. Se a gente parar pra pensar em relação a outras placas, como da série 2000, que as coisas lançavam pra 2000, muitas coisas chegavam pra 1000, tá, 3000, muitas coisas chegavam pra 2000 e agora dá 4000 pra chegar pra 3000, deveria ter trazido essa tecnologia, tá, pras placas da série 3000, o frame generation. Realmente, a NVIDIA realmente preferiu investir no marketing das placas da série 4000, uma vez que a gente sabe que se a gente for falar de performance bruta, o salto não foi tão significativo assim, então a placa tinha que ter algo a mais pra vender, que não fosse só o hardware, mas sim também o software, e acabou acontecendo isso. É a botão na placa da série 4000 apenas, pra ser um dos motivos de venda, um motivo de marketing, o que eu não concordo, tá, e realmente a AMD fez diferente. A AMD trouxe pra placa da série 7000 inicialmente, depois trouxe pras placas da série 6000, trouxe o FSR 3.0 pras placas da série 5000, até as placas da NX500, embora a maioria das não suportem, né, o frame generation, mas ela trouxe o suporte, basicamente, pra o FSR pelo menos 3.0. E também trouxe suporte pro frame generation das placas da série 3000, né, e 4000 da NVIDIA, isso foi bem interessante, sai 2000 também, né, então assim, é algo que é muito esclarecido isso aí, que a gente prova que a AMD pode fazer essa tecnologia, pode trazer tecnologias que, teoricamente, só funcionariam nas placas, né, da geração atual, né, e o carro por terra, né, que funciona nas placas da geração passada, tem um desempenho bom, né, e realmente, a perda de questão de qualidade gráfica é pequena, embora temos alguns bugs, né, isso realmente acaba influenciando um pouco na experiência, mas também nada horrível, nem horrível antes, né, algo realmente que as vezes acontece um bugzinho ou outro, né, porque foi implementado via drive, então realmente pode ter uma estabilidade, o certo, como eu falei antes, era ser implementado via game. E isso aí vai acontecer, né, no determinado momento, tá, tem muitos jogos que vão receber o update ainda, vai demorar, mas vai sair, é muito provável que todos esses jogos que recebam, que receberam, né, a coisa via drive, a mais grande parte deles, recebam, né, o frame generator da AMD, e vai funcionar de uma forma bem superior a relação a essa tecnologia, essa tecnologia basicamente acaba sendo um paliativo, se a gente parar pra pensar, tanto que vem nos drives beta, e funcionou muito bem, eu gostei do desempenho, e a galera que realmente não está utilizando, basta um drive beta, que vai poder utilizar a tecnologia gratuitamente, sem problema nenhum, e vai poder testar e ver como a performance realmente é significativa, beleza? Então é isso aí pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se curtiu deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos, até a próxima e fui! E aí E aí